Olha só, gente. Hoje eu vou fazer outro organizador porta-algodão usando essa garrafa de um litro. Ela é de sabonete líquido corporal, ó. Tá molhada ainda a minha garrafa. Vou fazer pro meu tio, porque lá eu vi o saquinho do algodão com algodão, não tem onde colocar. Então, vou fazer aqui e levar pra ele. Tem várias coisinhas que eu vou fazer. Ele tá na casinha dele agora. Tá morando sozinho antes, morava com alguém. Agora, precisa das coisinhas lá e eu vou fazer vários organizadores pra tá levando pra ele. Então, eu vou aqui, ó, tirar bem certinho. Aí, vou secar a minha embalagem. Tá molhada. Ela é durinha, é ótimo. Dá pra fazer com outras embalagens, se você não tiver assim, essa lisinha. Uma muito boa também, que eu uso aqui, é uma de perfume de um litro da Avon. É ótimo, aquelas garrafas. Vou secar aqui. Sequei aí, agora eu vou pegar um pedaço de papelão, já marquei. Vou cortar aqui por fora do risco que eu fiz com o lápis preto, né? Deixando uma mini bordinha ao lado do risco. Não corta no risco. E nem por dentro, porque vai ficar pequeno. Ó, o meu risco tá bem aqui, ó. Se eu cortar igual, não vai tampar, tá? E vou usar esse EVA amarelo, tá? São pedaceiras. Daquelas lá que eu peguei. Que a fábrica jogou fora. Ó, eu medi a boca por aqui, ó. Vou encapar. Vou usar amarelinho, que eu acho que combina. Eu vou fazer... Eu tô amarelo com marrom, porque eu só tenho marrom na borda grossa. Cinco centímetros, milímetros. Ó, coloca aqui. Lembrando sempre de... Que você tem que passar a cola no centro da tampa. Porque quando você colocar o puxador... Se você não colocar aqui, o puxador vai ficar solto. Então, é importante colocar a cola no centro da tampa. Dos dois lados. Porque você não vai saber se é esse ou é esse, né? Começa colocando aqui. Aí vem, tira. Não esqueçam de colocar a cola. Porque senão, quando você colocar o puxador, vai ficar solto. Ó, cola no centro, a gente vai colocar o puxador. Depois vem para a borda. Esfrega o lado de cá. E corta. A borda, eu vou usar esse EVA. Também é o que eu peguei lá. Da fábrica lá. Que jogou fora, né? Quem acompanha sabe. De uma fábrica. Jogou muitas peças. E eu acabei pegando o que deu para trazer no carro. O que não deu, ficou lá. Então, eu tenho muita coisa. Não jogou no lixo. Eles colocaram lá fora, na fábrica. E eu fui lá e peguei o tanto que deu para mim trazer. Mas, nas casas de EVA, eles também têm para vender o EVA de 5mm. Que é o melhor para fazer tampa. O fininho não adianta, gente, para fazer tampa. Porque vai ficar para dentro. Vai ficar aquela coisa para dentro. Que não vai encaixar na boca da vasilha lá. Vai ficar repuxado. Tem o mais fininho. Que dá certo também. Ó. Tem que vir com muita calma nessa hora. Para deixar pregado bem certinho. Então, paciência e segurar. Importante passar a cola em todo cantinho. E vem apertando aqui, ó. Para ficar bem fechadinho. E vai fazer isso até chegar aqui. Chegar aqui, a gente finaliza cortando. Depois de colada aí a tampinha, com toda calma, a gente vem aqui, ó. Então, coloca outro pedaço de EVA. Eu cortei esse pedaço de EVA, gente. Com a tesoura normal, sem marcar. Só vim fazendo ondinhas sem marcar. Você pode usar algum tipo de figura, de revista para decorar também. Um tema que você quiser. Se você quiser também, você pode passar aqui em cima. Outro EVA. Passa cola aqui, para cobrir. Aqui. Tá? A tampinha fica assim, ó. Aí a gente faz um puxadorzinho para cá. Que pode ser tanto o rolo. Um rolinho. Como aquele assim. Ó. Você pode estar... Eu gosto de fazer os dois. Você pode fazer um rolinho. Para colocar ali. Assim, ó. Ou você pode colocar assim. Deixa a emenda para trás. Pode colocar assim também, ó. Colei aí, ó. Agora você pega aqui um percevejo para decorar. Que não serve para prender. Só serve para decorar mesmo. Coloca um pinguinho de cola. Cadê o outro? Tem que pegar os dois. Ó. Já coloquei cola aqui. Ele é liso. Só serve para decorar mesmo. Olha só. Para a tampinha. Nosso potinho. A gente pode fazer alguma coisa aqui para frente. Pode decorar o pote. Ele é bom porque não precisa de fundo. Mas eu tenho aqui no canal. Quando é embalagem de refrigerante. Que não tem um fundo. A gente precisa cortar. Aí você faz essa mesma base para cá. Tá? Vou ver aqui. Acho que vou tirar um pedaço amarelo. Para colocar na frente. Tem uma tirinha. Aí já colei aqui. Vou esticar bem aqui, ó. E vou colar aqui também. Um pouquinho curta. Dá um jeito aqui. Cortei a minha curta. Mas o bom é que vai ver aí ele estica, né? Ó. Vou ver aqui. Espera colar mais aqui. Cola instantânea é o melhor para fazer esses projetos. E eu vou pegar outro pedacinho marrom de EVA. Vou fazer uma tagzinha. No canal aqui. Eu sempre deixo na descrição do vídeo. É... A minha página do Facebook. Onde eu deixo os moldes. Todo tipo de molde. Que você pode estar aí fazendo os seus projetos. Aí agora é só colar aqui na frente, ó. Vou colar e volto. Ok, gente? Peguei outro pedacinho amarelo aqui. E fiz essa faixinha. Para colocar aqui. Já que o nome iria ficar muito escondido na parte marrom do EVA, né? Para colocar assim, ó. Para combinar aqui com a nossa tampa, olha. E tá pronto. Você faz mais alguma coisa aqui. Se você desejar, né? Se não, já tá pronto. Deixa assim. Eu vou colocar dois percevejos. Para prender aí essa parte. Mas é só decorativo. Como eu já disse para vocês. Eles não prendem. E para você não se furar. Porque vai ficar a ponta aqui dentro. Você tem que aparar a ponta com alicate. No caso, eu não vou fazer isso. Mas tem que tirar a pontinha. Porque a ponta fica lá dentro. Então, se você for colocar a mão. Vai machucar. Ó. E tá pronto aqui. Eu ainda tô vendo que eu faço mais. Mas esse é o projeto com a garrafinha de sabonete líquido. Que a gente ia jogar no lixo. E transformamos em alguma coisa para usar. Tá? Eu gosto sempre de colocar ali uma etiqueta. Como se fosse uma etiqueta. Aí você também pode estar fazendo o mesmo. Para poder dar mais um detalhe aqui na tampa. Lembrando que a tampa tem que ficar mais frouxa que... Que a parte de lá. Você não vai fazer, gente. É... Com a tampa muito colada. Porque você não vai conseguir tampar o potinho. Você marca. Mas você vai pegar e cortar fora da linha. É melhor a tampa ficar frouxa. Do que a tampa ficar aproxada, gente. Esse daqui... Eu vou ter que aparar. Porque senão não vai fechar. Vou decortar a pontinha aqui com alicate. Para poder encaixar lá. Senão não vai dar certo. Tira a metade da ponta. Porque senão não fecha. E bota lá como eu já mostrei para vocês. É isso, gente. Está prontinho. Olha só. Ficou super legal. E é isso, tá? Se gostou, deixa o like. E está aí, meus amores, o nosso porta-algodão. Olha só. Vou mandar para o meu tio, como eu disse. Vou ajeitar vários organizadores recicláveis, reciclados. Para mim poder mandar para ele. Eu vou fazer um porta-tailé também, assim. Com tampinha. Porque lá é telhado, né? Normal. Cai muito bagaço dentro do tailé. E vou trazendo e mostrando para vocês, tá bom? Deixei nessa cor aí. Porque é o material que mais eu tenho aqui. Então, é isso. Se você gostou, deixa o like e comenta, tá? Aqui o canal é de reciclagem, gente. Tá bom? E não esquece aí de ativar o sininho. Se você for se inscrever hoje, porque tem vídeo todo dia. Tá? Bati aí na câmera. E é isso. Um beijo no coração. E fiquem com Deus, meus amores. Tchau, tchau. 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 Tchau.